Menti, fingi pra mim Só é, será possível Sob holofotes num cenário como ator E pra você mentir e fingir é impossível É construir a sombra onde há luz de amor Eu acredito e sempre acreditei na vida De uma maneira muito forte, muito intensa É que é difícil a gente ouvir do nosso próprio coração Que ele só pulsa, bate e chora, mas não pensa Estou tentando resolver esse problema Onde uma cena cresce mais que seu autor Se estava escrito que haveria outra pessoa Rio e canoa sabem mais que pescador Onde uma cena cresce mais que seu autor Rio e canoa sabem mais que pescador Que pescador A vida sempre pega a gente numa curva É feito chuva em plena tarde de verão Dependerá de nós as cores, tons, matizes Pra esse arco-íris transformar o coração Estou tentando resolver esse problema Estou tentando resolver esse problema Onde uma cena cresce mais que seu autor Se estava escrito que haveria outra pessoa Rio e canoa Rio e canoa Rio e canoa sabem mais que pescador Rio e canoa sabem mais que pescador Estou tentando resolver esse problema Onde uma cena cresce mais que seu autor Se estava escrito que haveria outra pessoa Rio e canoa sabem mais de pescador Rio e canoa sabem mais de pescador Rio e canoa sabem mais de pescador